A movimentação foi grande na Manaus Moderna hoje pela manhã, tanto na feira quanto nas balsas de onde saem os barcos para o interior do estado. Tambaqui, pirarucu foram as espécies mais vendidas hoje. Essa dona de casa já veio com a receita certa. Desfiado, ensopado com leite de coco, a gente faz, sabe? Era um movimento que os feirantes aguardavam. Se fosse maior, ia complicar o atendimento. As vendas de pescado aumentaram cerca de 60% nessa Semana Santa. E muita gente preferiu garantir o almoço de sexta-feira, hoje. O movimento está bom, né? O preço está acessível também, né? Dá para comprar, né? Essa movimentação toda aqui na feira da Manaus Moderna durou a manhã inteira. Difícil até conseguir andar. Agora, imagina lá fora. Foi fácil conseguir estacionar, não. Trânsito parado. Consegui vaga para estacionar, só mesmo com muita sorte. Quando eu estava esperando o pessoal sair, entendeu? Já estava aqui, porque não pode, né? Duas vias. Aqui pode pegar moto. Aí eu consegui, pô. Sortuda, hein, mulher? Muito. A movimentação era grande também do lado de fora da feira. Sinal de lucro para flanelinhas e vendedores de passagem. A procura desde a segunda-feira está muito grande, a procura, devido ao que o pessoal quer passar o feriado, né? Mas a cidade mais procurada é a esperto. Mas alguns donos de embarcações ainda consideram baixo o movimento desse feriado. O movimento ainda está muito fraco, ainda, né? Esse período de... Poxa, acaba o desferitivo de carnaval e tudo. O movimento cai pra caramba, entendeu? Boa parte dos barcos que deixaram a capital hoje tinha municípios do interior como destino. Mas teve gente que encarou uma viagem mais longa e conseguiu passagem barata. Deu certo. Tá indo pra onde? Nós estamos indo pra Santarém. O movimento deve ficar maior a partir da segunda quinzena de maio. Olha, a Marquise mostrou aí no começo da matéria aquela senhora comprando o pirarucu. E a Priscila Mello foi lá nas feiras hoje de Manaus conferir e viu que, olha, a preferência dos consumidores, além do pirarucu, também pelo bacalhau. Vamos conferir. Que o manauense não dispensa um peixe na hora da refeição, isso não é novidade. Eu só como peixe. Eu faço outras comidas pros meus filhos, mas um peixe pra mim é sagrado. Não pode faltar. Agora imagine na Semana Santa. O consumo triplica. As feiras estão lotadas. E apesar das várias opções de pescado, a população tem procurado mais pelo pirarucu e pelo bacalhau. Vivaldo vai levar o pirarucu e pra ele o pescado tem significado especial. O pirarucu porque eu acho que é o peixe que representa mais a questão da Semana Santa e a questão da regionalidade mesmo do nosso país, do nosso estado, na verdade. Seu Joaquim, que comercializa o pirarucu há mais de 15 anos, vendeu tão bem que conseguiu até voltar mais cedo do trabalho. Hoje foi melhor. Vendemos bastante. Acabando, quero voltar embora. É possível encontrar o quilo do pirarucu com preço de 18 a 27 reais. Já o bacalhau chega a custar mais de 60 reais. E com as vendas tão boas, tem ainda mais facilidade para os clientes. Os feirantes até parcelam o pescado no cartão de crédito. Acima de 100 reais, paga três vezes sem juros, hein? Boa a venda, tá bem movimentado. Acho que esse ano, inclusive, tá melhor do que ano passado, né? Amarildo também tem o que comemorar neste feriado. Ele vende o quilo do bacalhau por 40 reais. Ontem, a banca dele estava cheia do pescado para vender. Já hoje, olha como ficou. Vendeu tudo. Graças a Deus, saiu tudo. Se tivesse, tinha saído mais ainda. É, os dois pescados têm mesmo sido os favoritos na mesa dos manauenses para esta Semana Santa. Já nesta loja, na zona centro-sul da capital, além da venda do bacalhau, eles também trabalham com os pratos feitos do pescado. Que é justamente aí para facilitar a vida daquelas pessoas que, durante a Semana Santa, não tem tempo de ir à feira para comprar o peixe e até mesmo fazer a comida em casa. Nós temos 10 opções de pratos, como o bacalhau manauro, que é um prato que já está há muito tempo no nosso cardápio. Bacalhau com nata, a lagareira e outros aí, salada de bacalhau, risoto de bacalhau. Este prato já vem pronto e serve 10 pessoas. Outra novidade por aqui é que eles cortam o pescado de acordo com o que o cliente pede. Aqui os preços chegam até 160 reais. Aqui a gente tanto vende a manta, como é tradicional vendida em Manaus, ou se você quiser, você compra só o lombo. A gente já entrega ele sem couro, sem a parte das espinhas. Tem também os cortes tipo come de sá. Apesar das várias opções de peixes na Amazônia, tem muita gente que prefere esses dois pescados, que garantem sabor e respeito à tradição na Semana Santa. Fieis católicos e sacerdotes participaram hoje da missa dos Santos Olhos na Catedral. É o momento em que os sacerdotes renovam os votos e os fiéis reafirmam a fé. Bem cedo a catedral já estava lotada e antes da missa, fiéis já faziam orações. Hoje eu estou aqui para, em unidade com toda a igreja, celebrar esse hábito da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. A tradicional missa dos Santos Olhos reuniu sacerdotes de várias paróquias da capital e congregações. É o momento em que eles renovam os votos. É o momento em que eles renovam os votos. Os três óleos abençoados hoje vão ser usados durante todo o ano nas celebrações de sacramentos nas comunidades, paróquias e igrejas da Arquidiocese de Manaus. O óleo dos catecúmenos, dos batismos, os óleos do crisma e o óleo dos enfermos. Então, essa missa é uma missa muito bonita, na qual expressa a comunhão de todo o clero, de todos aqueles que estão à disposição do povo de Deus servindo a igreja, servindo a Cristo. A missa dos Santos Óleos, tradicional na quinta-feira santa, marca também a renovação da fé para os fiéis. De oração, de agradecimento também por muitas coisas, bênção, pedir para a vida, para a família. A bênção dos óleos foi feita pelo arcebispo de Manaus. A programação da Semana Santa continua com a Santa Ceia. Para os cristãos, nós recebemos a Eucaristia instituída por Nosso Senhor e o Lava Pé ser esse gesto concreto, no sentido de que todo aquele que comunga do Senhor tenha a missão de servir como Ele. A quinta-feira santa, no calendário católico, é o dia no qual se institui a Eucaristia. Amanhã, a igreja revive a paixão e morte de Cristo. E, olha, neste momento também é celebrada a tradicional Missa do Lava Pés. A celebração é na Catedral de Manaus, onde nós vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha. Muito boa noite, Fred. A Missa Lava Pés representa a humildade de Jesus Cristo. Antes, boa noite você, Mariana Rocha. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. A celebração começou agora há pouco aqui na Catedral Metropolitana de Manaus. Tem cerca de meia hora. A Missa Lava Pés representa a última ceia, quando Jesus Cristo lavou os pés dos doze discípulos em um sinal de humildade. Aqui, durante a celebração, os doze discípulos estão representados por doze funcionários aqui da Catedral Metropolitana, que estão em volta do altar. Eles estão de azul. Daqui a pouco, cada um vai ter o pé direito lavado. A Semana Senta segue uma cronologia da vida de Jesus Cristo. Depois desta celebração, as cruzes aqui da Catedral Metropolitana serão cobertas com panos vermelhos. A toalha que fica no altar será retirada em sinal de luto, porque amanhã cedo vai ser realizada a procissão da Via Sacra, que marca a crucificação de Jesus Cristo, quando, segundo a Igreja Católica, Ele morre para salvar a humanidade. E só no domingo vai ser a ressurreição com a Missa Pascual, que será também celebrada aqui na Matriz Páscoa, que quer dizer sair da escravidão para a liberdade. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Muito obrigada, Fred Rocha. É a semana mais importante aí para os fiéis católicos. No próximo bloco tem futebol. No futebol feminino, o Iranduba vence o Corinthians e assume a liderança no Brasileirão. Nós votamos já já.